Diga, três tipos de fé, quero que você saia daqui hoje entendendo e vivendo essa palavra Eu sei que essa palavra hoje vai edificar o seu coração e à medida que eu for lendo os textos bíblicos E a palavra for entrando e se você conseguir entender e praticar aquilo que vai ser ensinado Você vai ver se a sua vida não vai mudar, fala por mão do seu lado, tudo é pela fé Então praticar a palavra é o segredo para a sua vida mudar Abre em Tiago capítulo 2, por favor Quero pedir mais uma vez para você evitar de levantar porque a não ser que seja muito necessário Porque alguém que está do seu lado, atrás, sempre vai distrair quando você se levanta por algum motivo E a palavra de Deus quando ela é ministrada, o diabo faz tudo para distrair o coração das pessoas Tiago capítulo 2 Quem achou Tiago 2? Diga amém Glória a Deus A partir do verso 14 Diz assim De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e o do alimento de cada dia E um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se Sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta Diga, está morta Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras Você crê que existe um só Deus? Muito bem Até mesmo os demônios creem e tremem Insensato Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão nosso antepassado, justificado por obras Quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Atitude de fé de Abraão Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas E a fé foi aperfeiçoada pelas obras Diga, a fé foi aperfeiçoada pelas obras Cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça E ele foi chamado amigo de Deus Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras E não apenas pela fé Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta Não foi ela justificada pelas obras Quando acolheu os espias E os fez sair por outro caminho Assim como o corpo sem espírito está morto A fé sem obras está morta Pode olhar para cá Eu quero falar hoje sobre três tipos de fé Primeira, a fé morta Segunda, a fé dos demônios E terceiro, a fé verdadeira, a fé salvadora Diga fé morta Fé dos demônios E fé salvadora Verdadeira Queridos, há duas semanas atrás Eu dei uma palavra Aqui sobre Você está sendo provado Ou tentado E dentro dessa palavra Eu falei sobre o livro de Tiago Hoje eu quero dar, claro Uma outra palavra Dentro também do livro de Tiago Porque como eu disse Duas semanas atrás O livro de Tiago É um dos livros mais atuais Da Bíblia E que pode ajudar muito Na vida daqueles que estão lendo ele Tem princípios importantíssimos Dentro do livro de Tiago E o livro de Tiago É comparado até o Sermão do Monte Livro de Poverbios Tamanha a importância desse livro Quem já leu o livro de Tiago? Levanta a mão Que bom O livro de Tiago, irmãos Trata da vida prática do cristão Entenda bem isso O livro de Tiago, então Fala da vida prática Quando você ler Tiago Você vai ver Que Tiago aqui, ele diz Que não basta você ter um credo Não basta você dizer que crê Em alguma coisa Não basta você só confessar Fazer confissão de fé Entenda O livro de Tiago diz Que não basta você abrir a boca E fazer uma confissão de fé Porque você precisa viver De uma forma que aquilo que você fala Você pratica Então o livro de Tiago Vai nos ensinar hoje Uma prática A leitura desse livro, irmãos Leva você a fazer um balanço Da sua vida De tal maneira que você Começa a pensar Será que realmente eu creio? Procure sentar agora Os que estão andando, por favor Como eu disse Você distrai uns 10, né? Só mais um pouquinho Queridos Então o livro de Tiago aqui Ele faz você observar E parar pra pensar Na sua experiência De vida cristã Sabia disso, irmãos? Porque às vezes A gente vai vivendo, irmãos Vai indo à igreja Vai ouvindo a palavra E vai se acostumando Diga, acostumando Com as coisas da igreja E o livro de Tiago Ele vai fazer você pensar O que é vida cristã E o que é religião O que é religiosidade Então a gente precisa aprender Sobre fé Por isso que eu vou falar Sobre esses 3 tipos de fé hoje Quer dizer, a fé É uma doutrina básica Do cristianismo Eu vou ler alguns textos Só pra você entender O que a Bíblia fala Sobre fé Pra eu entrar Na mensagem de hoje O que é fé? Efésios 2, 8 e 9 Diz assim Vocês são salvos Pela fé Pela graça Por meio da fé Romanos 1, 17 Porque no Evangelho É revelada a justiça de Deus Uma justiça que do princípio ao fim É pela fé Como está escrito O justo viverá pela fé Diga, o justo viverá pela fé Olha o que a Bíblia diz Sobre como deve ser a nossa vida Romanos 14, 23 Aquele que tem dúvida É condenado a se comer Porque não come com fé E tudo que não vem de fé Fé é pecado Diga assim Tudo Que não provém de fé É pecado E o último texto de Hebreus 11 Sem fé É impossível Agradar a Queridos, então a Bíblia Mostra Uma galeria de homens de fé Que viveram e morreram pela fé Hoje Hoje O Evangelho Está muito diferente Não o Evangelho da Bíblia O Evangelho O Cristianismo A maneira dos cristãos viverem Há muito discurso E pouca prática Há muito discurso E pouca vida E o livro de Tiago Vai falar exatamente isso Então O que é fé pra você? Se eu vou falar sobre Três tipos de fé Irmãos O que é fé? O que você entende como fé? Pensa um pouquinho A fé é a confiança De que a palavra de Deus É verdadeira Não importando as circunstâncias Diga assim Fé É a confiança De que a palavra de Deus É verdadeira Não importando as circunstâncias Sabe o que é dizer isso, irmãos? É você ter certeza De que o que está escrito aqui É verdadeiro Independente do que você esteja vivendo Fé é você Irmão, sabe qual é o problema hoje? As pessoas não conseguem Entender a dimensão Porque a Bíblia diz Que sem fé Você não agrada a Deus Então entenda uma coisa O que é fé? Se eu e você Precisamos de fé Pra vencer Se eu e você Precisamos de fé Pra mudar a nossa vida Se eu e você Sem fé Não conseguiremos Alcançar os planos De Deus Pra nós Então o que é fé, irmãos? Querido Fé é você Dizer uma coisa Olha só Fé é você Dizer uma coisa E calçar o seu coração Com aquilo que você está dizendo Ou seja É acreditar No que você está dizendo Sabe por que, irmãos? A grande maioria Das pessoas Elas falam Mas o coração Não está dizendo Aquilo Por isso que eu quero Que você entenda Sobre os três tipos de fé Isso vai esclarecer O seu coração Nessa noite Então fé É você dizer algo E calçar O seu coração Com aquilo que você está dizendo Então não é só dizer Eu creio Que Deus É o Deus da cura Mas você calçou O seu coração Com isso Eu creio Que Deus Vai fazer um milagre Na minha vida Você está Você está dizendo Ou o seu coração Está calçado Com aquilo que você disse Então fé É acreditar Naquilo que você Está dizendo Às vezes a gente diz Ah, eu estou curado Eu creio na cura Eu creio na libertação De tal pessoa Mas às vezes É discurso da boca Fé É acreditar No que você Está dizendo Então Apesar do mundo Dizer que está em crise Aí Né Apesar da crise mundial E todos dizerem Que está escrito O que é fé? Você calça O seu coração Com a mensagem Da palavra de Deus E você acredita Que Deus Está cuidando De você Irmãos A grande maioria Não tem isso Então há uma pergunta A fazer aqui Qual é o tipo De fé Que salva Uma pessoa? Qual é o tipo De fé Que faz as coisas Acontecerem Na sua vida? Que tipo de fé Faz realmente As mudanças Ocorrerem? Qual é o tipo De fé Que resgata Que restaura Que cura Que salva E que muda? Então há três tipos De fé Qual é a primeira fé Que eu disse? Quem lembra? Fé Morta Segunda fé Fé dos demônios E terceira fé Fé salvadora Olha só irmãos Mateus 7, 21 Diz assim ó Nem todo Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará No meu reino O que quer dizer isso Irmãos? Que nem todos Os que dizem Realmente são Nem todos Os que dizem Ser salvos Realmente são Então você Precisa aprender Sobre esses três Tipos de fé E qual realmente É a fé Que você tem Você vai entender Hoje Se a fé Que você tem É a fé morta Diga fé morta Se é a fé Dos demônios Diga fé Dos demônios Ou se é a fé Salvadora Então eu quero Que você esteja Tendo pra você Entender Qual será O tipo de fé Que você tem Porque de repente Aqui tá o segredo Do porquê As coisas realmente Não aconteçam Na sua vida A primeira fé Que é a fé morta A Bíblia diz Assim como o corpo Sem espírito Está morto Também a fé Sem obras Está morta Primeira fé Então é a fé morta Quais são as características De uma fé morta? Vamos lá Primeira característica De uma fé morta É uma fé Que nunca leva A viver Uma vida Santa Olha aqui pra mim Irmãos O que é a fé morta Que a palavra de Deus Está dizendo? Que é essa primeira fé Que você vai descobrir Que a grande maioria Tem essa fé É uma fé Divorciada Da prática Entenda isso A fé morta É a fé Daquela pessoa Ela declara Ela declara uma coisa Mas a fé Está divorciada Separada Da prática Ou seja A fé morta É a fé Daquela pessoa Que fala uma coisa E vive Outra coisa Há um abismo Enorme Entre o que a pessoa Entre o que a pessoa Ela diz Ela diz até que crê Mas ela não é transformada Pela verdade Que ela diz que crê Ela crê Ela sabe Ela conhece a Bíblia Ela sabe o que está escrito Ela conhece os textos Mas olha pra mim Mas olha pra mim Irmãos A Bíblia A verdade da Bíblia Não transforma A vida Dessa pessoa Sabe o que é isso Irmãos A fé morta É aquela fé Que está apenas Na mente De uma pessoa A fé morta É aquela fé Que não desceu Pro coração Daquela pessoa Então muitas pessoas Têm essa fé Que está na mente Que elas sabem O que está escrito Elas dizem que acreditam Mas essa verdade Não entrou no coração Por isso Essa verdade Não mudou A vida delas Quantos de nós Temos esse tipo de fé? Quantos de nós Temos esse tipo de fé? Que é uma fé Que não transforma Nossa vida Irmãos Olha aqui Infelizmente Irmãos A vida de muitas pessoas Não muda Porque esse tipo de fé Que está na mente Não desceu Pro seu coração Ou seja O que você fala Não condiz Com a prática Da sua vida A grande maioria Dos cristãos Hoje Tem essa fé Que está apenas Na mente Então é um erro Você pensar Irmãos Que apenas dizer Que crê em Jesus Professão Um credo Uma confissão Isso fará você Salvo E vai transformar Sua vida Sabe irmãos É um erro Quando a gente acha Que apenas ficar Confessando o texto Bíblico Pegar um texto E começar a declarar O texto Se o texto está aqui Na mente Mas ele não desceu Pro coração É um erro Pensar que isso Somente pode mudar A nossa vida Irmãos Infelizmente Tem muita gente Que essa verdade Não transformou A vida dela Alguns Em Romanos 10 Fala Se confessar A Bíblia diz Que Jesus É o Senhor Será salvo Tem gente que diz Então a Bíblia Fala que é só confessar Não O contexto do texto O texto não é assim E nós estamos Equivocados Quando achamos Que apenas saber O que a Bíblia diz Apenas dizer Que crer É suficiente Não é Esse tipo de fé Que é uma fé morta Está distante Da prática A grande maioria Na hora da crise Essa fé Mostra que é só mental É uma fé Que não desceu Pro coração Das pessoas Entendimento Entendimento intelectual Não desceu Não desceu Pro teu coração Essa fé Não é uma fé Transformadora Talvez por isso Seus filhos Sua casa Sua vida Ainda não mudou Porque não basta A palavra Está na sua mente Marilda Ela tem que estar No seu coração Então irmãos A fé A fé A fé que não produz A fé que não produz vida Que não gera transformação É chamada por Tiago De fé morta Entende A fé que não produz mudança Olha pra você agora A fé que você diz E que se ela não produz mudança Se ela não produz transformação Tiago diz Que essa fé É uma fé morta Eu conheço muita gente Que tem essa fé morta Por exemplo O que é a fé morta? É a fé que está distante da prática Quantas pessoas Que não conseguem largar o cigarro Quantas pessoas Que não conseguem largar a prostituição Diz que tem fé Mas não consegue mudar Dentro de casa, irmãos Quantas pessoas, irmãos Que dizem que tem fé Mas que continuam ainda Com mesmos costumes Mesmo comportamento Mesma arrogância Mesma conduta Querido Se não tem mudança Não é fé transformadora Quantas vezes a gente diz Eu creio em Deus Deus é poderoso Mas é uma fé mental Está aqui Não desceu pro coração Porque ela não produziu mudança Na sua conduta Se ela não produziu mudança Ela não é a fé verdadeira Querido Que fé é essa Que não transforma? Que fé é essa Que não muda? Que não é capaz De mudar o seu coração E fazer com que você Seja uma mulher diferente Fazer com que você Seja um homem diferente Dentro de casa Fazer com que os seus negócios Mudem Fazer com que a sua conduta Mude Que fé é essa, irmãos Que há um hiato Um abismo Entre ela E a vida que você leva Irmãos A fé verdadeira Ela tem que transformar Se a fé Se a fé que você diz Que tem Que tem Não te transforma Ela é uma fé Morta Divorciada Da ética Da conduta Isso não é fé, irmãos Então a primeira característica De a fé morta É que ela não leva A uma vida de transformação Sabe a pessoa Que não muda É uma fé morta O que mais vemos hoje É essa fé Divorciada Da prática O que Deus quer Pra você mudar Sua vida É que você tenha A fé E a prática Andando juntas A fé não está Transformando as pessoas Irmãos Queridos Quantas pessoas Hoje Quantas famílias Quantas pessoas Que até se dizem Cristãos Que não tem Tido mudança Fala uma coisa Mas vive outra Essa não é a fé Que a palavra de Deus Nos ensina a gente Na crise Você vê se uma pessoa Tem fé, irmãos Na crise Você vê se essa Realmente se essa pessoa Acredita ou não em Deus Na crise, irmãos De saúde Você observa na pessoa Se o vocabulário dela É de uma pessoa Que tem fé Ou ela está distante Da conduta Que fé é essa Que não muda A vida das pessoas Queridos As crises Têm distanciado As pessoas De Deus Irmão Eu falei Semana retrasada Que crise Provação Tem um objetivo Não é pra distanciar Ninguém de Deus Mas as crises A pior crise Que eu vejo Que as pessoas Passam e desesperam É a crise do dinheiro A crise financeira Quando elas Passam a crise Aí você vê O hiato O abismo Enorme Que tem Entre a fé Que elas dizem E a prática Quando passa Enfermidade Então Há um tempo atrás Vocês viram Que o apóstolo Passou por um câncer Mas em nenhum momento Você viu ele aqui Reclamando Desesperado Semana passada Eu fiz alguns exames Nem falei pra ninguém Nem minha mãe Porque não é nada Fiz vários exames E o médico Constatou um Um caroço No meu seio E aí Às vezes as pessoas O meu marido Mesmo Você está preocupado Eu falei Nem um pouco Porque eu sei Que não vai ser nada Mas mais do que isso Irmãos A minha fé É a seguinte Mesmo que fosse De maneira alguma Seria uma crise Para me distanciar De Deus Irmãos Querido Quem acredita Em Deus Acredita Em todo Momento Da sua vida Ou a sua fé É uma fé Verdadeira Transformadora Ou ela é Uma fé Morta Você precisa Entender isso Irmãos Pessoas que estão Há anos na igreja Com a mesma Conduta De fé Morta Que não Produz Transformação Diz que Crê em Jesus Mas a vida Não mostra Isso Irmãos Primeira característica Então Da fé Morta É que é uma fé Divorciada Da conduta Segunda Característica Da fé Morta É que é uma fé Meramente Intelectual É o que eu disse Que a pessoa Sabe Sabe que Deus Cura Sabe que Deus Transforma Sabe que Deus Faz milagre Nas finanças Mas está aqui Só Está só aqui Irmãos Não desce Para o coração Não é uma fé De prática Está apenas Na mente Ela não consegue Aplicar A palavra De Deus Na vida Dela Essa característica Da fé Morta Que é uma fé Meramente Mental Intelectual É que a pessoa Sabe O que é a verdade Mas ela não consegue Viver Ela entende Na mente Mas no coração Não desce No coração Delas E Tiago diz De que adianta Irmãos Alguém dizer Que tem fé E não tiver Atitude E obras Acaso a fé Pode salvá-lo Sabe o que Tiago Está dizendo aqui Irmãos Esta fé Inútil Que você diz Que ter Pode salvar Essa fé Que não gera Fruto Essa fé Que fala uma coisa E pratica outra Tiago está dizendo Que fé é essa Que está só na sua mente Mas que não gera Transformação Na sua vida Fé morta E uma das características É essa Que ela só fica na mente Que diz Que é E não é Irmãos Preste atenção Numa coisa O que te faz Um cristão Verdadeiro Não é você dizer Que é crente Viu irmãos Porque hoje Você pergunta Até a Gretchen Diz que é crente Tem um monte De dupla Sertaneja aí Né Falando lá Na televisão Eu sou crente Ou eu sou universal Ou eu sou A fé Não condiz Com a prática Eu falo uma coisa Mas eu tenho Uma vida Totalmente envolvida Aqui fora Então o que faz De você um crente Não é você dizer Que é crente Mas é você Praticar o credo Que você diz Que crê É a prática Que faz Do cristão Um cristão Não é o discurso Não é a fé Não é a fé Não é a fé De palavra Irmãos Os homens Ouviram lá Várias coisas Sobre conduta Masculina Sobre sacerdócio O que faz Você dizer Que é um cristão É você pegar O que ouviu E praticar Se não é mental Porque não Produziu Transformação A fé A fé Que não condiz Com aquilo Que você diz Que vive É uma fé Morta Isso quer dizer Que pessoas Com fé Morta Substituem Obras Por palavras Elas falam Sabe aquela pessoa Que é boa De discurso Irmãos Aquela pessoa Que é boa De discurso Que na hora Da crise Ela diz Que crê Mas na hora Que a crise É do outro Porque na hora Que a crise Bate na porta Dela A fé Vai embora Porque é uma fé Que está aqui Não é uma fé Autêntica Transformadora Verdadeira Como igreja A gente precisa Corrigir as nossas Rotas Então a primeira Característica Da fé morta É que ela nunca Leva a uma vida De transformação De santidade Segunda Característica Da fé morta É que ela é uma fé Apenas meramente Intelectual Terceira Característica Da fé morta Sem entender É uma fé Que não produz Frutos dignos De arrependimento É uma fé Que não opera Nada É uma fé Que não produz Resultado Pessoa que diz Que tem Mas que a fé Não produziu mudança Irmãos Olha aqui Se eu vim Para Jesus Se eu resolvi Seguir a Deus Se eu entreguei A minha vida Para Jesus O que que mostra Que eu entreguei A minha vida Para Jesus O que mostra Que o Andrezinho É crente O que vai mostrar Que a Jéssica É crente O que vai mostrar Que o Alexandre É crente O que que mostra Irmãos É a minha conduta Não são as minhas palavras Dizer É uma coisa Viver É outra Irmãos Eu preciso Ter fruto De arrependimento Diga pro seu irmão Fruto digno De arrependimento Se não É fé morta Quarta característica Da fé morta É uma fé Sem valor É uma fé Inútil Que não opera Nada na sua vida Quinta característica Da fé morta É uma fé Incompleta Porque ela só fala Mas não pratica Isso quer dizer Que se não temos prática Nossa fé é inútil Pergunta pro seu irmão Sua fé é inútil? Inoperante Não transformadora A palavra mais certa Pra fé inútil É que ela é morta Uma fé Que não salva ninguém Sabe irmão Característica Dessa fé É que ela Não está ligada Com a Prática Sabe aquele rapaz Aquela moça Aquele homem Aquela mulher Que coloca a Bíblia Aqui Debaixo do braço Anda as vezes Pra cima e pra baixo Com a Bíblia Vai pra igreja Lê a Bíblia até Mas não pratica Nada do que está Escrito aqui Não pratica Na vida financeira Sabe o que tem que fazer Mas não faz Fé morta Não pratica Na vida sentimental Fé morta Não pratica Na vida No casamento Fé morta Não pratica Na saúde Fé morta Que é uma fé Que está Divorciada Da prática A igreja Brasileira Tá cometendo O grande pecado De não congregar A Bíblia diz Não deixeis De congregar De vir à igreja Como é costume De alguns Mais de 6 milhões De brasileiros Estão fora da igreja Dizendo que não é preciso Não vão mais a culto É uma fé morta Que não leva você A buscar A cultuar A adorar a Deus A ir na igreja A ter comunhão É uma fé morta É uma fé inútil Irmãos Você precisa lutar Contra essa época De frieza Porque o diabo Quer esfriar O coração Das pessoas Você tem que lutar Contra isso Segunda fé Qual é a primeira fé? Fé morta Segunda fé Fé dos demônios Você deve estar assustado Como assim? Fé dos demônios Segundo tipo de fé Que é maior Do que essa fé hipócrita Morta Sabia? É a fé dos demônios Olha o que a Bíblia diz Tiago 2,19 Você crê que existe um só Deus? Muito bem Até os demônios creem E Tremem Olha aqui pra mim Que você vai entender Isso aqui agora Você sabia que o diabo tem fé? A Bíblia diz aqui O livro de Tiago Diz que os demônios Eles creem E tremem Sabia que a fé dos demônios Está acima daquela fé hipócrita Que é a fé morta Longe da prática Só intelectual Qual é a diferença Entre a fé morta Para a fé dos demônios? Olha aqui pra mim Irmãos A fé morta Essa fé que eu disse aqui Que é meramente Apenas no intelecto Da pessoa Agora preste atenção No que eu vou te dizer Então a fé morta Ela tem conhecimento Mas não pratica É só o conhecimento O conhecimento Só Da verdade Não liberta você O que liberta A pessoa É praticar A verdade Isso liberta Agora a fé morta Ela atinge O intelecto Preste atenção nisso Irmãos Agora a fé dos demônios Vai pro segundo estágio A fé dos demônios O texto aqui diz Que ela atinge O intelecto E as Emoções A Bíblia diz Que o diabo Crê e Treme Veja que o diabo Tem uma fé Irmãos Tão poderosa Que atinge A emoção Deles Os demônios Têm essa fé Que é uma fé Superior A fé Dos religiosos Quero mostrar Pra você aqui Irmãos Que essa fé Dos demônios É superior A fé De muitos crentes Hoje Talvez você não está Entendendo Por que essa palavra Hoje Porque está na hora Da igreja brasileira Sair do discurso E ter uma fé Verdadeira Transformadora Que faz milagre Que muda a família Que muda o casamento Que muda a saúde Que muda as finanças E é só a fé Verdadeira Que pode fazer isso Agora entenda Que um demônio Por que a fé Dos demônios É superior A fé De muitos crentes Olha aqui Para mim Irmãos Um demônio Ele nunca vai Levar uma rosa No cemitério Para um morto Sabia disso? Você sabia Que um demônio Nunca vai se prostrar Diante de um ídolo? Fecha atenção Irmãos O fato É que os demônios Eles têm um estágio Avançado De fé Que é superior A fé De muita gente Olha só O que diz Tiago Os demônios Os demônios De palavras De palavras Emoções Nós conhecemos Uma pessoa salva Pelos frutos E pela vida Que ela leva Pela obra Que ela faz Pelo seu dia a dia Pela paixão Por Deus Pela intensidade De servir a Deus Pelo fervor Pela constância Pela vida Que ela leva Pelo perdão Que ela libera Pela prática Da sua vida Cristã É assim que você conhece Uma pessoa crente Irmãos Pela vida Que ela leva Então olha aqui Para mim Irmãos Você se considera Um cristão A sua fé É superior A fé Desses demônios Que a Bíblia diz Que é uma fé Intelectual E emocional Entenda aqui Que esta fé Intensa Que a igreja Precisa ter Irmãos Olha aqui Queridos Essa fé Intensa Que faz você Querer mais De Deus Irmãos É a fé Verdadeira Que faz você Ter saudade De Deus Da igreja Dos louvores Das pregações Faz você Querer mais Do Senhor Faz você Querer estar Na igreja Faz você Querer jejuar Orar Mudar de vida É a fé Verdadeira Que faz isso Irmãos A fé Mental E emocional Você até Chora Mas não Tem Transformação Então a fé A fé Que não é fé É a fé Dos demônios Que é só uma fé Emocional Intelectual Porém Porém eu tenho Uma pergunta Para você A Bíblia diz Que os demônios Crem Olha só A Bíblia diz Assim ó Você crê Os demônios Também Crem E tremem No que Que os demônios Crem Irmãos Eu tenho Uma pergunta Para você Se a Bíblia Diz que os demônios Crem E tremem No que Que eles Crem No que Eles têm Fé Primeira coisa Você sabia Que eles Crem Que há um Só Deus Você Crem Que existe Um Só Deus Muito bem Até os demônios Crem O diabo O diabo não é Idólatra Irmãos Estou elogiando Ele não Estou mostrando Uma característica Que o diabo Ele não É idólatra Ele não Tem imagem Ele não Busca outras Coisas Ele não Anda com Crucifixo Ele não Se prostra Diante De outros Deuses A Bíblia Diz Que ele Crê Na existência De um Só Deus Isso quer dizer Que o diabo Também não É ateu Isso quer dizer Que não é tudo Que é Deus Para ele Isso quer dizer Que o diabo Não é ecumênico Que diz Que todos Os caminhos Levam a Deus Não A fé dele Que é intelectual Apenas e emocional Diz Que ele Crê Na existência De um Só Deus Essa é a sua fé Porém a fé Deles Que é mental E emocional Não pode Salvá-los É uma fé Fé intelectual E emocional Apenas Agora tem Crente Irmãos Ecumênico Que acha Que todos Todos os caminhos Levam A Deus Alguns Crentes Idólatras Idólatras De repente A filho A carro Ou A imagem Ou Alguma coisa Que você tem Ou Ao namorado A namorada Tem crente Idólatra De time Tem Como diz Uma pessoa Né O crente Idólatra De time O São Paulino Ele crê Mas o São Paulino Ele torce Mas o Corintiano Ele crê Tem crente Idólatra De time Então os demônios Crem que há Um só Deus Irmãos Em que área Também Na sua vida Algum tipo De idolatria Outra coisa Os demônios Crem que Jesus É Deus Olha em Marcos 3 Sempre que os espíritos Imundos O viam Viam Jesus Prostravam-se Diante dele E gritavam Tu és o filho De Deus Então a Bíblia Diz que os demônios Se prostravam E adoravam Jesus Sabe o que os cristãos Fazem hoje? Negam a adoração A Ele Mas o diabo Adora Jesus Ele se prostra Ele sabe Quem é Jesus Mas as vezes A gente vem A igreja Irmãos E não consegue Oferecer Adoração A Jesus Não conseguimos Reconhecer Quem Ele é Na nossa vida Irmãos Que tipo de fé É essa Irmãos Quantas vezes Você vem A igreja Um louvor Maravilhoso Mas as pessoas Não conseguem Oferecer Adoração A Deus Não conseguem Ter uma vida De adoração Ter uma vida Dupla Tem uma conduta Na igreja E outra lá fora Os demônios Outra coisa Que eles creem É na existência Do inferno Lucas 8 31 Vemos os demônios Sabendo que o inferno Foi feito Para o diabo E os seus anjos Então o diabo Ele sabe Da existência Do inferno Tem muita gente Que não acredita Tem muita gente Que não sabe Que Deus Vai julgar A terra Tem muita gente Que não crê Que o tempo Está próximo O diabo Sabe Irmãos A fé dele É uma fé Porque ele sabe O que vai acontecer Ele sabe Qual é o seu fim E nós vemos Cristãos Hoje Irmãos Que não creem No inferno Que não creem No julgamento De Deus Que vivem Uma vida Longe Da prática Do evangelho E os demônios Creem que Deus É o supremo Juiz Para julgá-los Eu não vou ler o texto Porque não dá tempo Quando eles veem Você não acreditando Eu creio que eles dizem Ele não sabe O que vem Aí pela frente Isso nos indica Que uma fé Meramente intelectual Olha só O que eu vou te dizer Primeiro nível de fé Que é a fé morta Que é a fé Meramente intelectual Só vou me mostrar Uma coisa Quem tem essa fé morta É pior Do que os demônios A segunda fé Que é a meramente Intelectual E emocional Que é aquela pessoa Que vem à igreja Aquela pessoa Que ouve a palavra Aquela pessoa Que chora Aquela pessoa Que levanta a mão Mas não muda Ela te coloca Essa fé Te coloca em pé De igualdade Com a dos demônios Porque eles tremem Choram Mas também não mudam No máximo Fica no padrão Da fé deles Te faz igual O caminho é estreito Irmãos E uma fé intelectual Apenas Longe da prática Que só está aqui Não desce no coração Te faz pior Do que a fé dos demônios E uma fé intelectual E emocional Que você vai Chora Vem à igreja Mas não muda Te coloca em pé De igualdade Com eles Agora eu quero Finalizar falando Sobre a última fé Que é a fé Genuína e salvadora O terceiro tipo de fé É essa fé Que eu e você Precisamos ter É a fé salvadora É a fé que faz A conduta ser mudada É a fé transformadora É a fé que faz Você mudar Sair da prostituição Sair do vício Mudar o casamento Faz você ser Diferente em casa Faz você Suportar a crise Faz você Crer na provisão É a fé que faz Você ver a mudança É essa fé Transformadora Que você precisa Tem três palavras Chaves Para essa fé Notia Que significa Conteúdo Então a fé Ela tem que ter Conteúdo Fala conteúdo Fala assim Não pode ser Só palavra Tem que ter Conteúdo É a fé Para te transformar Restaurar Sua vida Segunda palavra Chave Que caracteriza A fé Ascensos Que significa Concordância Sabe o que dizer O que eu falo E o que eu vivo Anda Junto Diga assim O que eu falo E o que eu vivo Tem que andar Junto Essa é a fé Que Deus espera De você e de mim A fé Que a conduta Anda junto Se você fala Uma coisa E vive outra Sua fé Não é Verdadeira E não Produz Transformação Está entendendo Irmãos? Se você fala Uma coisa Mas vive outra A sua fé Não é a fé Verdadeira A outra palavra Para a fé É fidúcia Que quer dizer Confiança Ou seja Crer no que Deus Fala Olha aqui Irmãos Então a fé Verdadeira Entenda Por que eu estou falando Disso De uma forma Até de um estudo Porque eu quero Que você entenda Que a fé Verdadeira Ela inclui Intelecto Ela inclui Emoção E ela inclui Vontade Crer e fazer Aquilo que Deus Manda A fé Verdadeira Ela está aqui Ela está na emoção E ela me leva A praticar Aquilo que está escrito Então entenda Uma coisa Irmãos Eu recebo E pratico A verdade O que você faz Quando você tem Uma notícia ruim Semana agora Passada Eu dei aquela palavra De provação Lá em São Paulo E aí eu falei Várias coisas Sobre provas Que a gente tem E que a gente Vence através Da fé E uma irmãzinha Foi embora Ela é uma pessoa Muito bem sucedida Profissionalmente Ela é diretora Na Microsoft Lá em São Paulo Ela é bem sucedida Profissionalmente Ela é uma empresária Abençoada E abençoa muito A igreja E aí Depois que eu dei Essa palavra No domingo Irmãos Na segunda-feira Quando eu falei De provação Quando eu falei O objetivo da provação Que a provação Vem Mas ela faz parte Da vida cristã E qual é a nossa Conduta na hora Da provação Quando foi Na segunda-feira Ela Uma diretora Ela foi mandada Embora E aí Ela vem Nos falou Eu falei Da palavra Que nós pregamos Passou a semana No final de semana Ela descobriu Que estava com câncer Dentro da mesma semana E aí Eu estava dizendo Na sua vida A sua fé A sua fé Não é verdadeira A fé É só uma palavra Eu acredito Eu acredito De mente Eu acredito Na emoção Eu até choro Com uma palavra Mas eu não consigo Praticar a palavra Quando eu passo Alguma coisa Porque o desespero Irmãos Porque tanto desespero Na hora que as pessoas Passam problemas Ou crises Porque a fé E a prática Não estão juntas Porque tanto desespero Quando está Problema no casamento Quando está Problema com o filho Quando está Com desemprego Porque a fé Está distante Da prática O discurso Não é o mesmo Da prática Irmãos Se não tem prática A fé é morta Em todas as áreas Da sua vida Irmãos Se eu não consigo Praticar Quando eu falo Alguma coisa Eu sei o que está escrito Mas quando eu estou Vivendo Eu não consigo Praticar Então a fé É uma fé Morta De palavra De intelecto De emoção Deus quer ensinar A igreja A ter uma fé Prática Receber a verdade Qual verdade? Que Deus cura Qual verdade? Que Deus restaura O casamento Qual verdade? Que Deus pode mudar A vida desse homem Qual verdade? Que Deus pode Transformar Os seus negócios Qual verdade? Que Deus pode fazer Um milagre Nas suas finanças Qual verdade? Que Deus pode fazer Uma coisa Tão sobrenatural Que você nem espera Então a fé A fé verdadeira Consiste em receber A verdade No casamento Nas finanças Na saúde Confiar Nessa verdade E praticar E praticar Essa verdade Ser transformado Por ela Meu irmão Meu irmão Se a palavra de Deus Não está mudando A sua vida É porque a sua fé É uma fé morta Se a palavra de Deus Não está mudando O seu temperamento É porque a sua fé É uma fé morta Se a palavra de Deus Não muda A sua conduta De homem De mulher De filho Sua fé É uma fé morta Que está aqui Mas não desceu aqui Você não deixa A palavra de Deus Transformar você Irmãos Quero pedir licença Para a Regina Porque eu vou só Dar um testemunho Regina Que está vindo Há pouco tempo Na igreja Ela trabalha Na minha casa Maravilhosa Presente Que Deus levou Para mim Vou pedir para ela Ficar em pé não Senão ela vai ficar Vermelhinha A Regina Irmãos Está há pouquíssimo Tempo na igreja Só que ela Chegou Ela primeiro Começou a trabalhar Na minha casa Eu chamei ela Para vir na igreja Ela começou Voltou A comunhão Vir à igreja Aos irmãos Em pouquíssimo Tempo Ela ficou firme Já está indo Em selo A palavra de Deus Irmãos Tem que transformar E a palavra de Deus Começou a transformar A vida dela Na mesma semana Ela veio ao culto E já foi para a igreja Já veio para a igreja Já foi para sempre Está aí na cela Da Fabi Fabiana E da Cris Então irmãos Na mesma semana E aí ela disse assim Olha Eu quero fazer tudo Que é certo E aí ela já marcou O casamento Eu preciso casar Porque eu quero ser Membro da igreja Eu quero fazer Tudo que a Bíblia fala Quero fazer tudo certo Já marcou o casamento Para esse mês E aí irmãos Marcou o casamento Olha Tem coisa na minha casa Que eu preciso tirar Levou a Fabiana O que tem aqui Que é idolatria Que é errado Eu quero arrancar tudo Porque eu quero fazer Tudo que é certo Isso é uma palavra Se essa palavra Peguei uma rosa Não precisa de Deus Não precisa de crucifixo Não precisa de nada Para você se agarrar É só se agarrar A palavra de Deus Acreditar nela E deixar que ela Mude a sua vida É isso que precisa Irmãos Deus quer mudar Deus quer mudar a vida Da igreja brasileira Eu só preciso ser Eu só preciso crer No que está escrito Praticar E você e eu Não precisamos de mais nada Só precisa se agarrar A essa palavra Aqui irmãos A questão então É o tipo de fé A fé morta Toca o intelecto A fé dos demônios Toca o intelecto E as emoções Mas a fé verdadeira E salvadora Envolve todo o ser humano Intelecto Emoção E vontade Você tem que querer Mudar de vida Irmãos Mas eu não consigo Eu não consigo praticar Eu não consigo fazer isso Então começa a entrar Na palavra Lutar contra isso Para que você possa praticar O que está escrito aqui Irmãos Que nada é fácil não Viu irmãos Por isso que a porta é estreita Porque exige sacrifício Exige renúncia É fácil uma pessoa Deixar o vício Deixar o cigarro Os irmãos da casa do oleiro É fácil É fácil deixar O crack A cocaína A maconha Não Mas se eu me apego A essa palavra Eu creio nela Eu vou praticar Sacrificando o meu corpo Difícil ou não Eu creio Eu sei Que ela vai produzir Mudança na minha vida Se não produz Se não produz É uma fé morta Mas você não precisa Ter uma fé morta Você pode ter uma fé Verdadeira Irmão Uma fé que produz mudança Começa Começa a deixar a palavra De Deus Cair no seu coração Você fala E o que você fala Cai aqui E você acredita Que Deus pode mudar A sua vida Você vai praticar Não tem uma vida dupla Falando uma coisa Mas vivenciando outra Deus quer que você viva Aquilo que a Bíblia diz Fale e acredite Irmão Fale e acredite No seu casamento Quem está no caminho Para se parecer com Jesus A mente entende a verdade O coração deseja a verdade E a vontade Vai agir com base na verdade Fale Eu preciso ter atitude Diga assim Eu entendi E vou praticar E a fé salvadora Ela conduz a ação Foi o que aconteceu Com Abraão e Raabe Que a Bíblia diz Coloque no seu coração Uma coisa Para finalizar A sua fé Só vai ser uma fé verdadeira Se ela tiver esses ingredientes Que eu falei Quem realmente quer ir para o céu Quem quer ter certeza De que o que você está crendo Está certo Então você tem que saber Para saber se a sua fé é certa Se ela vai te levar para o céu Primeiro A fé verdadeira Ela entende No intelecto Segundo Ela chora Ela canta Ela canta Adora Treme Ela atinge a sua emoção Mas terceiro Ela também se esforça Para praticar Que a vontade Se você entende Desceu na emoção Agora você tem que fazer Com que a vontade Possa praticar O que a Bíblia diz Isso é fruto digno De arrependimento Se você tiver intelecto Emoção e vontade A sua fé É uma fé salvadora Do contrário Nos tornamos Meros Religiosos Fica de pé Em nome de Jesus Baixe a sua cabeça Um pouquinho Por favor Você ouviu Sobre fé Crianças Adolescentes Jovens Adultos A fé Verdadeira É o que vai fazer Você na hora Da prova Na hora Do teste Vencer Só a fé Verdadeira Transforma Uma situação Só a fé Verdadeira Irmãos Que você Sabe Entende Chora Canta Mas tenha Vontade Eu quero E vou Mudar Eu quero E vou Praticar Eu quero E vou Sair dessa Situação Com base Na palavra Eu quero E vou Ver a mudança Na minha vida Eu quero E vou Ver a mudança Na minha casa Chega de fé De palavras Está na hora Dessa fé Você diz que tem Mudar Sua vida Em tudo Você vai Exercitar Essa fé Agora Eu não vou Chamar você Aqui a frente Vou fazer Diferente Entenda Quando a gente Fala de fé Tem que ter O exercício Da fé Se tem Alguma área Que você está Precisando De uma Transformação Que Deus Entra Em alguma Área Da sua Vida Com Milagre Você Entendeu Que isso Depende De Você Da sua Fé Não ser Uma fé Emocional Intelectual Mas ser Uma fé Prática Você Acredita No que a Bíblia Diz E vai Praticar Então se tem Alguma área Que você Precisa De oração Hoje Você vai Levantar Sua mão Não vai Vir a frente Só levante Uma das mãos Se você Está Precisando Que Deus Interfira Em alguma Área Da sua Vida Só quem Quer E está Precisando Levante Mais alto A sua Mão Você está Precisando De alguma Mudança Está Precisando Que Deus Entre Em alguma Área Da sua Vida Pois é Com a mão Erguida Eu vou Orar E Deus Vai Estar Vendo Você Entenda Irmão Sua fé Vai Dizer Eu Creio Eu entendi Mas não está Só no intelecto A palavra Caiu no meu coração E o meu discurso Vai ser igual A minha prática Isso Agora Que eu estou Colocando Diante De Deus Eu creio E vai Acontecer Na minha Vida Senhor Tu estás Vendo Essas Pessoas De mão Erguida Pai Senhor Quando nós Lemos E ouvimos E entendemos As histórias Do teu povo Na tua Palavra Quando nós Vemos o que Senhor Tem feito Na vida De tantos Nós não Temos dúvida De que o Deus Que a gente Prega É um Deus Que realmente Faz Então Deus Eu estou Colocando Esses irmãos Diante do Senhor Agora São teu Povo Pai Estão aqui Agora Ouviram A tua Palavra E Deus Eu oro Agora Com base No que eu Preguei Pai Do que é Fé Que a fé Realmente Pai É a confiança Absoluta De que aquilo Que está escrito Vai acontecer Independente Do que eu Vejo Então Eu oro Por eles Agora Pai Olha a mão Deles Aqui Senhor Em nome De Jesus Em nome De Jesus Pai Vai lá Isso que eles Estão pedindo Agora Ensina Eles Pai O que é Uma fé Genuína E verdadeira Que produz Mudança Senhor Começa A mover No coração Deles Pra eles Entenderem Que essa Prática Da fé Vai mudar A vida Deles Pai Agora Entra lá Naquele Casamento Pai Entra Nesses Negócios Entra Nessa Vida Financeira Pai Nesse Emprego Entra Nesse Casamento Pai Entra Libertando Desse Vício Dessa Prostituição Pai Em nome De Jesus Eles Entenderam A palavra Agora Eles Vão Praticar O que Está Escrito Nela E eu Oro Para que O senhor Entre com Provisão Nessas Mãos Erguidas Pai Eu Oro Para que Tu Entres Com Provisão Tu És o Nosso Deus O Único Deus E Não Há Outro Deus Além De Ti Confiamos Em Ti Pai Toca Na Vida Deles E faz O Milagre Acontecer Faz O milagre Acontecer Deus De Milagre Faz As Coisas Mudarem Deus De Mudança Faz Deus A Palavra E A Conduta Ser Igual Faz Eles Saírem Daqui Com Temor E Tremor Diante Da Tua Palavra Faz Essa Fé Mudar A Vida Deles Pai Faz Essa Fé Se Transformadora Entra Lá Deus Transforma Essa Conduta Transforma Essa Maneira De Ser Maneira De Agir Transforma Pai Toca Na Vida Deles Pai Toca Na Vida Deles Obrigada Deus Pela Tua Palavra Ela É Lâmbada Para Nossos Pés Luz Para O Nosso Caminho Nós Te Bendizemos Por Essa Palavra Que É Linda Que É Maravilhosa Que Hoje Pai Ao Sair Daqui Tudo Que Acontecer Hoje Amanhã E Nessa Semana Não Se Distanciem Do Que Diz A Bíblia Que Eles Vão Viver Que A Conduta E As Palavras Sejam A Mesma Eu Os Abençoo Em nome De Jesus Que A Graça Maravilhosa Do Senhor Jesus O Grande Amor De Deus Pai A Comunhão Maravilhosa Do Espírito Santo Seja Com A Sua Família Seja Dentro Da Sua Casa Visite Todos Os Seus Teu Trabalho Que A Gloriosa Paz Do Senhor Inunde O Seu Coração E Te Abençoe Em nome De Jesus Amém Antes De Sair Quem Está Visitando Aqui Pela Primeira Vez Sair